Um homem bilionário inicia o projeto de recuperação marinha que coloca em risco a vida das sereias. Para impedir que seu povo seja destruído, Shan precisa traçar um plano para eliminá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje nós recapitularemos a história do filme The Mermaid de 2016. Então preparem-se e é hora do recap! Em Hong Kong, um grupo de pessoas se reúne para fazer uma visita ao Museu de Animais Exóticos do Mundo. O paleontólogo explica sobre o surgimento das primeiras formas de vida marinha, os quais evoluíram lentamente até formarem a grande diversidade de animais que conhecemos hoje. Isso significa que os nossos antepassados também vieram dos peixes. Após o discurso introdutório, o homem pede que o pequeno grupo dê uma olhada nos animais exóticos expostos naquele lugar. Primeiro eles apresentam o tigre, que na verdade é um cachorro. Em seguida os leva até o Batman, que segundo o dono do museu, era uma espécie humana que podia voar. Como atração principal havia uma sereia, que não passava de uma boneca enfiada dentro de um peixe morto. Quando descobrem que tudo que estava naquele lugar era falso e não passava de uma enganação, as pessoas começam a pedir reembolso. Irritado com o medo de perder sua única fonte de renda, o homem ordena que sua esposa abra a porta e deixe o público ver a sereia que ele mantinha escondida. Mas tudo não passava de mais uma falcatrua, pois aquela sereia era um homem bizarro vestido com uma cauda falsa. Ao descobrirem que foram enganados mais uma vez, o público fica indignado e cai na porrada com aquele demente. Do outro lado de Hong Kong, o Golfo Verde estava sendo leiloado, e a disputa estava entre um homem chamado Liu Zuan e uma mulher chamada Roland. No final das contas, Liu conseguiu comprar a Bahia pelo preço de 20,8 bilhões de dólares de Hong Kong, três vezes mais do que o seu valor de mercado. Mais tarde, ele recebe a visita de alguns amigos em sua casa, dentre eles estava Shang, Roland e o tio rico, pai da mulher. Shang afirma que Liu foi um idiota por fazer um investimento tão alto em uma terra onde não há nada, porém o bilionário afirma que se o Golfo Verde puder ser recuperado, ele ganhará muito mais dinheiro do que aquilo que investiu. No entanto, Shang diz que aquela terra era uma área de conservação, onde habitavam vários golfinhos, portanto não poderia ser modificada. Liu rebate dizendo que os golfinhos que residem naquela área estão migrando de lá, e mostra ao homem um documento de autorização que ele conseguiu para recuperar aquela área. Ao ler o papel, Shang fica irritado e decide ir embora. Liu tenta fazê-lo desistir dessa ideia e ficar com eles para o jantar, porém o homem está furioso. Ele veste sua nova aquisição, um traje que dispara um jato de alta tecnologia, permitindo que seu usuário voe longas distâncias. Liu abre um champanhe para comemorar e a rolha vai diretamente para o botão da máquina de Shang, o dispositivo é acionado e o homem sai voando desgovernado. Enquanto seus empregados tentam impedir que o demente destrua toda a casa, Liu recebe uma proposta do tio rico, o qual sugere que eles trabalhem juntos na recuperação do Golfo Verde. Após Liu aceitar a oferta, o homem informa que deixará sua filha, Roland, responsável por aquele projeto. À noite, o magnata dá uma festa em sua mansão, e sua mais nova sócia é convidada. Quando chega ao local, Roland o encontra rodeado de mulheres, todas elas claramente interessadas em seu dinheiro. Roland então pega seu relógio de 8 milhões de dólares e o joga dentro da piscina, afirmando que a primeira que encontrá-lo ficará com ele. Nesse momento, todas as garotas se levantam e pulam na água. Dessa forma, ela consegue provar que todas aquelas mulheres estão ao lado de Liu, unicamente pelo dinheiro. Roland o elogia por ter saído do nada e conseguido chegar onde chegou. Em seguida, propõe um acordo. Como ela é sócia de uma das maiores marcas de imóveis do mundo, poderia ajudá-lo a recuperar o Golfo Verde e elevar o seu valor de mercado. Assim, ambos poderiam ganhar muito dinheiro com a venda daquela propriedade. Liu concorda e puxa Roland para se sentar ao seu lado. Quando estavam prestes a se beijar, uma garota estranha com a cara toda pintada se aproxima e chama por ele. Os guardas logo se juntam para imobilizá-la e Liu ordena que eles a soltem. Ela se apresenta como Shan e pede desculpa por ter entrado escondida na festa. Antes que os guardas a colocassem para fora, Shan entrega seu número de telefone para Liu e pede que o homem ligue para ela. No caminho de volta para casa, Shan passa em seu trabalho e aproveita para devorar um frango assado inteiro. Antes de ir embora, ela pega algumas outras porções para levar para sua família. Quando entra na casa, a garota abre a porta do porão e desce uma espécie de gruta com seu skate, até chegar em um navio naufragado. Aparentemente, lá era onde sua família realmente morava. Dentro de uma banheira, havia um garoto repleto de feridas na pele. Shan joga um pouco de remédio na água e o menino a agradece. Quando mergulha de volta na banheira, sua cauda é revelada. Segundo os depois, uma criatura metade polvo e metade homem pergunta a ela como está indo o plano para chamar a atenção de Liu. Segundo ele, aquele homem foi o responsável por destruir o Golfo Verde e causar a morte de muitos de sua espécie. Alguns dias depois, Liu e Roland se reúnem com outros executivos para discutir o projeto que estava em andamento para o Golfo Verde. George, o biólogo marinho responsável por aquele projeto, conta que sua equipe colocou transmissores de sonar no Golfo Verde, os quais impedem a ocorrência de golfinhos naquela área. Roland questiona como eles podem garantir que os golfinhos não retornarão. Nessa hora, uma assistente aparece e informa que esses sonares são diferentes de qualquer outro. Ela explica que esses novos equipamentos são muito mais poderosos e destrutivos. Para demonstrar seu mecanismo de ação, ela apresenta um pequeno peixe dourado dentro de um aquário, onde está acoplado uma miniatura do sonar. Quando liga o aparelho, o animal fica desesperado, tentando fugir, até que o seu corpo se explode. Por fim, George conta que aqueles sonares detectaram uma frequência diferente de qualquer outra que eles já tenham visto. De volta ao navio naufragado, quando Sean retira suas roupas, é possível ver que ela também é uma sereia e usa sua cauda para caminhar como um ser humano. Ela não era a única. Na parte submersa do navio, haviam dezenas de outras sereias e tritões que estavam presos naquele lugar devido aos sonares que foram implantados ao redor daquela área. Muitos tentaram fugir em busca de sua liberdade, mas acabaram sendo brutalmente mortos como o peixe dourado. A sereia anciã é a sábia que os guia até a missão de passar para as próximas gerações a história de seus antepassados. Ela conta que nos tempos antigos, os seus antepassados eram macacos. Com as constantes mudanças que ocorriam na superfície da terra, alguns macacos foram forçados a viver no mar. Para esses animais, suas pernas não tinham mais utilidade e evoluíram até se tornarem caudas. Segundo a anciã, em algum momento da história da humanidade, as sereias e os humanos coexistiram lado a lado. Porém, a partir de determinado período, os humanos começaram a caçar as sereias. Desde então, elas passaram a evitar a humanidade. No entanto, com o passar dos anos, os humanos se tornaram ainda mais violentos e usavam armas cada vez mais mortais. Antes de terminar a história, a velhota começa a dormir e o povo conclui dizendo que os seres humanos são maus e precisam ser exterminados. Por culpa da humanidade, eles estavam presos no Golfo Verde e não conseguiam sair nem por terra e muito menos por mar. Segundo ele, a única esperança que eles tinham de voltar para o oceano era matar Liu Zuan. Para isso, eles fizeram uma incisão na cauda de Shan para que ela pudesse caminhar até lá e tentar seduzi-lo. Em seguida, eles enviaram seus soldados para matá-lo. Nessa hora, uma velhota de Tolkien atira um arpão envenenado no peito do povo e ele começa a espumar pela boca. Para sua sorte, álcool é capaz de neutralizar aquele veneno. Eles passam toda a tarde ao lado do celular aguardando a ligação de Liu, mas o telefone não toca. Ao invés disso, o homem está se divertindo na companhia de Roland. A mulher não perde a oportunidade de humilhá-lo e diz que mesmo que ambos sejam ricos, eles são completamente diferentes. Ela nasceu em uma família nobre, enquanto Liu foi pobre por boa parte da vida. Segundo Roland, sua pobreza de espírito ficava clara quando se analisava as mulheres com quem Liu se envolvia. Inconformado por ser tratado daquela maneira, o homem liga para Shan e diz que está indo buscá-la em sua casa. Ao ouvir a notícia, o povo do mar fica animado e se apressam para preparar uma armadilha. Eles usam um estilingue gigante para levá-los até a parte superior da montanha, onde estavam sua casa. O povo se senta no sofá com uma arma em cada tentáculo e espera o maldito cruzar a porta. Porém, para sua tristeza, Liu não vai até lá pessoalmente. Ao invés disso, envia alguns de seus empregados para buscar a garota. O povo vai atrás deles e entrega uma mochila para Shan. Ao chegar na mansão, uma mulher serve dois copos de água para a garota e informa que Liu chegará em breve. Então Shan aproveita a oportunidade para envenenar a água do homem, porém acaba sendo surpreendida pela chegada de um de seus seguranças. O cara diz que precisa verificá-la antes de permitir que se encontre com seu chefe. Um segundo, o segurança passa um detector de metais sob o corpo da garota e não encontra nada. No entanto, o aparelho começa a apitar quando chega em seus pés. Ele pede que a menina retire os sapatos e Shan tenta evitar aquela situação, mas o homem insiste em examiná-los. Quando seu segredo estava prestes a ser revelado, o segurança encontra uma esfera de metal grudada na sola dos sapatos de Shan. Após retirá-la, ele pede que seu colega passe novamente o detector de metais e a garota é liberada. Agora chegou a hora de examinar o que ela carrega em sua bolsa. O homem fica em choque ao encontrar um ouriço e uma adaga feita de dente de tubarão dentro da mochila da jovem. Para piorar, ele fica ainda mais surpreso quando Shan revela que aquela arma servia para abrir os ouriços e comê-los. Agora que os seguranças verificaram que a garota estava limpa, um dos homens dá a ela um dos copos de água e bebe o outro. Shan fica com medo de ter pego líquido envenenado, mas decide bebê-lo para não levantar suspeitas. Porém, segundos depois, o chefe da segurança começa a passar mal e espumar pela boca. A menina dá a ele um pouco da bebida alcoólica e logo o homem volta ao normal. Seus ajudantes dão a ele mais um pouco de água para se acalmar e o cara passa mal novamente. Nessa hora, Shan avista Liu e vai atrás dele. Quando entra na sala, a garota calça sua luva e pega o ouriço para atacar aquele homem. Porém, quando se prepara para o ataque, acidentalmente um objeto acerta sua testa, mas Shan não desiste. Ela se aproxima um pouco mais e lança o ouriço em direção a Liu. No entanto, o homem estava atrás de um vidro, então o ouriço é arremessado de volta e vai parar na testa da jovem. A garota faz uma segunda tentativa, mas um dos funcionários acidentalmente bate a porta em sua cara e outro ouriço gruda em seu rosto. Nesse instante, sua boca começa a espumar e Shan tenta pegar uma bebida para neutralizar o veneno. Ela vê uma oportunidade de atacar seu inimigo, mas uma música toca bem nessa hora e o homem começa a dançar, desviando de seus golpes. Como não conseguiu derrotá-lo, a garota pega a bebida para se salvar. Após ser curada, Shan se levanta com uma determinação inabalável. Ela não sairia daquele lugar sem antes cumprir sua missão. Porém, quando estava bem próxima de seu alvo, a garota leva uma tacada de golfe na cabeça e só nesse momento Liu percebe que ela está lá. O homem se arrepende de tê-la levado para sua casa e após entregar 100 mil dólares à garota, pede que ela vá embora. Shan afirma não estar interessada no dinheiro e Liu oferece uma quantia ainda maior. Em seguida, ele se levanta e vai embora. Porém, ao ver Roland se aproximando, decide acompanhar a garota até sua casa. No carro, Liu continua tentando pagar Shan para ir embora, porém não importa o que ele faça, ela não se interessa pelo dinheiro. No caminho, eles se aproximam do lugar onde Shan trabalha e a jovem o convida para ir experimentar o frango assado. Ele diz que aceita o convite e pede que o motorista pare o veículo. Quando a garota sai de lá, o homem ordena que seu motorista acelere. No entanto, alguns minutos depois, ele muda de ideia e vai atrás de Shan. Ela pede que Liu prove o frango e, apesar de inseguro, ele decide provar aquela comida. Algumas horas depois, tudo o que resta é uma pilha de ossos. Liu começa a chorar e revela que aquele frango lembrava seu pai. Ele conta que quando era criança, sua família era muito pobre, a ponto de precisar procurar comida nas ruas. Um dia, seu pai levou uma coxa de frango para ele e o sabor era muito parecido com aquele frango que eles estavam comendo. Devido à dificuldade que passou durante a infância, Liu cresceu determinado a ganhar muito dinheiro. Ao ouvir isso, Shan rebate dizendo que de nada adianta ter muito dinheiro se não houver água limpa e nem ar fresco naquele planeta. Nessa hora, Liu a agradece pelo frango e entrega um cheque de 1 milhão de dólares. Porém, Shan tem uma atitude inesperada. Ela se levanta e joga aquele pedaço de papel na fogueira, transformando-o em cinzas. Liu retorna e se senta ao lado dela novamente. A garota o convida para ir nos brinquedos do parque de diversões e é isso que eles fazem. Essa era a primeira vez em muitos anos que Liu retornava às suas origens e isso o deixou mais feliz do que qualquer outra coisa que seu dinheiro pudesse comprar. Após se divertirem por algumas horas, ele a acompanha até a sua casa. Nessa hora, a garota recebe uma ligação do povo e informa que está chegando em casa. Liu se oferece para acompanhá-la até a porta. No caminho, ele segura a mão da garota e Shan reflete se conseguirá deixá-lo morrer. Enquanto Liu retorna para o carro, ela pergunta se ele deseja entrar para tomar uma xícara de chá. O homem aceita o convite e antes de abrir a porta, Shan pergunta o que ele faria se tivesse apenas um minuto de vida. Liu responde que se estivesse prestes a morrer, faria exatamente o que estava fazendo naquele momento. Então Shan decide entrar sozinha e pede que o homem vá embora. Ao ser interrogada sobre o motivo de deixar o alvo sair ileso, a garota diz que estava cansada e ressecada. Por isso, não conseguiu cumprir a missão. Algumas horas depois, o homem liga para Shan novamente e a convida para ir a um encontro no dia seguinte. O povo fica animado, pois essa era uma nova chance de eliminar o inimigo. Durante o almoço, Liu aparece com uma caixa repleta de rosas e as entrega para a garota. Em seguida, o povo se aproxima e se apresenta como o tio de Shan. Ele seria o cozinheiro que prepararia o almoço. De repente, vários tentáculos armados surgem por trás dele e, nesse instante, os seguranças de Liu aparecem. Sabendo que não poderia vencer todos aqueles caras, o povo solta as armas e diz que aqueles tentáculos seriam o ingrediente principal daquela refeição. Nessa hora, dois chefes aparecem e afirmam que prepararão o almoço. Durante o cozimento, o homem não consegue disfarçar a dor que está sentindo, enquanto seus tentáculos eram moídos e fatiados. Para se livrar daquela situação, o povo solta sua tinta preta e foge pela janela. Ninguém entende o que acabou de acontecer e Shan explica que seu tio também faz truques de mágica. Liu pede que todos saiam e diz que precisa falar algo importante com a garota. Ele conta que naquela noite mal conseguiu dormir, pois não conseguia parar de pensar nela. Então ele puxa sua mão, coloca um anel e a pede em casamento. A jovem se assusta, afinal, eles haviam se conhecido no dia anterior. Mas Liu diz que as decisões mais importantes da sua vida foram tomadas em poucos segundos e fizeram ele chegar onde está. Ele afirma que conhecer Shan é a melhor coisa que já aconteceu em sua vida, mas a garota não quer continuar ouvindo aquilo, afinal, ela o estava enganando esse tempo todo. Enquanto discutiam, Liu a beija e Shan descobre que o ama. Nessa hora, Roland aparece e a garota vai embora. Já em casa, o povo está se recuperando da tragédia que ocorreu com seus tentáculos. Ele pressiona Shan e pergunta se a garota está apaixonada por Liu. Ela afirma que não e diz que não quer continuar com a missão, pois não consegue matar outra pessoa. Nessa hora, ela escuta um barulho e vai atender a porta. Para sua surpresa, Liu está do outro lado procurando por ela. Nesse instante, ele descobre que sua amada não era uma humana. Ao olhar ao redor, encontra várias outras sereias. O homem tenta fugir, mas é capturado pelo povo. Quando acorda, descobre que seus sonares estavam causando a destruição de centenas de criaturas marinhas. E por isso, ele seria morto. Porém, antes que a execução fosse realizada, Liu relembra que se as sereias o matarem, os sonares continuarão ligados. Por fim, promete que se for solto, ele irá ordenar que sua equipe desligue o sonar. O bilionário pede perdão por causar tanta dor àquele povo. Mas o povo usa um de seus tentáculos para agarrar o pescoço do homem e estrangulá-lo. Quando estava prestes a partir dessa para melhor, Shan aparece e corta o tentáculo. Em seguida, pede que Liu fuja. Nesse momento, não restam mais dúvidas de que Shan está apaixonada por ele. O povo ameaça matá-la, mas não consegue fazer isso. A garota chora, pois está sendo corroída pela culpa, mas nunca conseguiria se perdoar se visse seu amado sendo morto bem na sua frente. Na delegacia, o homem tenta contar o que aconteceu. Ele diz que foi sequestrado por sereias, mas obviamente os policiais não acreditam nele. Então ele vai para casa e conta a mesma história para o chefe de sua segurança. Ao ouvir o que Liu estava dizendo, o homem decide ligar para um psiquiatra. Nessa hora, o Roland aparece e Liu vê nela sua última esperança. Eles se abraçam e a mulher o convida para ir ao seu quarto. Ao chegar lá, ele usa o computador de Roland para fazer pesquisas sobre as sereias e a respeito de sua própria empresa. Então Liu descobre que sua companhia está destruindo o meio ambiente e decide fazer uma visita ao seu laboratório de pesquisa. Chegando lá, pede que o deixem experimentar o efeito do sonar. Assim que entra na câmara, o sonar é ativado e o homem não aguenta ficar submetido àquilo nem mesmo por 5 segundos. Quando a máquina é desligada, ele vomita e sua cabeça está quase explodindo. Quando a assistente chega para ajudá-lo, ela informa que aquela era apenas 10% da potência do sonar. Ao sair de lá, Liu ordena que sua equipe desligue os sonares imediatamente. O comitê se nega a ceder a esse pedido, mas logo Roland aparece e pede que eles façam o que Liu diz. Os sonares estão desligados e a mulher pergunta o motivo daquela decisão. Então o homem revela que encontrou sereias no naufrágio do Golfo Verde e Shan é uma delas. Além disso, os sonares estavam destruindo toda a vida marinha. Ao ouvir isso, a mulher afirma acreditar nele. Ela segue para o laboratório ao lado e informa a George onde encontrar sereias vivas. Lá dentro, Liu avista restos mortais e esqueletos de sereias. Roland informa que até o momento, eles só haviam encontrado espécimes mortos. Mas com a ajuda de Liu, teriam vários novos exemplares para seu estudo. O objetivo daquela pesquisa era extrair o DNA das sereias para que sua empresa tivesse a biotecnologia mais avançada do mundo. Enquanto se aproximam do local onde as sereias se abrigavam, Roland orienta sua equipe a atirar assim que as virem. Segundo ela, aquelas criaturas eram extremamente inteligentes e rápidas na água. Roland prefere capturar todas mortas do que permitir que alguma delas fuja. Enquanto isso, Liu pega um dos seus carros e parte em direção à Bahia, porém fica preso no trânsito. O homem tenta comprar a motocicleta de uma mulher, mas ela se nega a vender o veículo para ele. Quando tudo parecia perdido, Shang aparece e Liu tem uma excelente ideia. Ao chegarem lá, os cientistas não encontram nada. Um mergulhador se certifica de que as sereias estão escondidas no fundo do navio e George ordena que eles atirem para que elas saiam da água. Durante o ataque, muitas delas acabam sendo mortas e as que sobrevivem vão para a superfície e são capturadas. Os ataques brutais se iniciam e seus corpos são ensacados e aglomerados num canto. Shang é capturada, mas por sorte consegue escapar e retornar para a água. Dois mergulhadores vão atrás dela e usam um arpão para atacar a garota. Porém, Shang desvia dos ataques e retorna para a superfície. Quando estava prestes a ser capturada, o povo consegue salvá-la e a lança para fora do navio. No entanto, os humanos usam uma rede para impedir que a sereia fuja. Um grupo de homens armados se aproxima para eliminá-la, mas a anciã usa sua cauda poderosa para derrubá-los. Com seus poderes, ela controla a água e elimina grande parte dos soldados. George tenta atirar nela, mas a sábia o ataca de volta, causando uma explosão capaz de enviá-lo para fora do navio. Nessa hora, a anciã descobre que os sonares foram desligados e chama o restante de seu povo para fugir. Porém, os ataques ainda não cessaram. Enquanto nadavam para o fundo, Shang é atingida por um arpão que fica preso em sua cauda. Os barcos começam a persegui-la, mas a garota é muito mais rápida e consegue fugir deles. Porém, Roland está decidida a eliminar aquela sereia. A mulher a persegue em seu helicóptero e lança um míssel para exterminá-la. Seu plano funciona e, com impacto, Shang é lançada para a superfície. A garota está extremamente ferida e sua cauda foi carbonizada. Bem na sua frente está a sereia fake do museu, que aproveita a oportunidade para registrar aquele momento. Em seguida, os soldados se aproximam e, logo depois, Roland aparece. Ela ordena que George mate aquela sereia, mas antes que ele pudesse fazer isso, Liu surge do nada. O homem usa a máquina voadora de Shang para chegar ao local e afirma que, se quiserem matar Shang, terão que passar por cima dele primeiro. Ele pega a sereia no colo e caminha em direção ao mar. Nesse instante, a mulher demente pega o arpão e atira em Liu. Mesmo com duas flechas atravessando seu peito, o homem não desiste de salvar sua amada. Após jogá-la no oceano, a polícia chega ao local e ele desmaia. Alguns anos se passaram e um rapaz chamado Long Janfei vai visitar Liu em sua nova residência. Ele pergunta o motivo do homem ter doado a maior parte de seu dinheiro para a proteção do meio ambiente. Então Liu responde que, se não houver água limpa ou ar fresco no planeta, não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha. Em seguida, o jovem o questiona sobre a existência de sereias e Liu afirma que essas criaturas são uma lenda. Ao ouvir isso, Long mostra a ele uma foto de uma sereia tirada por uma pessoa anônima. Ainda assim, Liu afirma que as sereias não passam de um conto de fadas. Nesse instante, sua esposa Lucy aparece e eles contam um pouco sobre suas viagens. Juntamente com Lucy, Liu conheceu o fundo do mar e cada vez mais o homem se apaixonava pela vida marinha. E vocês, acham que agora as sereias estarão seguras? Ou mais cedo ou mais tarde, a humanidade voltará a caçá-las? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!